Olá, amigos do meu canal no YouTube. Neste vídeo, vamos apresentar mais um exemplo do uso do algoritmo da divisão. Vamos dividir 1.243 por 5. Temos aqui 3 unidades, 4 dezenas, 2 centenas e 1 unidade de milhar. 1 unidade de milhar não dá para a gente dividir em 5 partes, mas cada unidade de milhar são 10 centenas. Então, posso considerar que eu tenho 12 centenas. Aí dá para eu dividir em 5 partes. Dá para dar 2 centenas para cada pessoa, retiro as 10 que eu já distribuí e ainda sobram 2 centenas. Para continuar a divisão, eu vou considerar que 2 centenas são 20 dezenas, porque cada centena são 10 dezenas. Então, temos aqui 2 centenas, temos 20 dezenas. Como ainda tem mais 4 dezenas aqui, temos 24 dezenas. Dá para dividir em 5 partes? Dá. Dá para distribuir 4 dezenas para cada pessoa, ou seja, distribuímos 20 dezenas e ainda sobram 4 dezenas. Ok. 4 dezenas ainda temos aqui, mas 4 dezenas são 40 unidades. Como ainda temos 3 unidades aqui, temos 43 unidades. Dá para dividir em 5 partes? Dá. Dá para dar 8 unidades para cada pessoa, retiramos as 40 unidades, porque 8 vezes 5 é 40, e ainda sobram 3 unidades. 3 unidades são 30 décimos. Os décimos moram depois da vírgula. Ora, 30 décimos para dividir para 5 pessoas, dá 6 décimos para cada pessoa, e aí não sobra mais nada. Conclusão, 1243 dividido em 5 partes, cada parte é igual a 248,6, 248 unidades e 6 décimos. 4 dezenas ainda temos aqui, por exemplo, 10 décimos, até 11 décimos. 3 décimos, 10 décimos. 4 décimos. 154? Enqu cesso. 4 décimos. Especialmente, 30 décimos. 5 por 5 utopou 4 strakom. 5 por 8. 5 por 11 décimos. 6.